E estamos aqui no The Isle para uma super série da fase juvenil até a fase adulta Ou até a gente ser devorado por alguma coisa no meio do caminho Eu já tô aqui patrulhando a área, procurando o alimento, já que a gente já tá com bastante fome Então alguma coisa aqui até de pequeno porte, bem pequeno mesmo, já vai servir E tô de olho, galera Escutei alguns gritos de galimimos ali pro lado, mas obviamente nem tem como a gente pegá-lo Então eu acho que é um galimimos até pelo visto, porque só teve um grito Mas vou seguindo aqui pra esquerda Acabei de encontrar um rio aqui Acho até que eu tô naquela parte central O que é bem perigoso porque pode aparecer algum predador, já que é bem movimentado por aqui De fato, como escutei o galimimos, a gente já tem pelo menos um dinossauro E é pra essa direção até Ele tava gritando mais ou menos ali assim Tem um Orodromeus bem aqui na nossa frente Ali, ali, ó Vou ficar agachado porque se ele sair correndo vai ser difícil de alcançá-lo Agora, agora, agora Correu! Aí! Toma! Eliminei? Acho que sim Aí, ó! Nossa primeira caçada Vamos devorá-lo aqui e já podemos seguir viagem mais tranquilamente Olha só o que temos aqui Um Indoraptor lutando contra um Giganotossauro bem na nossa frente Eita, parece que ele tá sendo caçado e não tá conseguindo, galera Tá difícil ali pro Giguinha E eu escutei mais alguns outros Indoraptores aqui em volta Tem um Tiranossauro, o Rex ali, eu nem tinha visto ele Aqui atrás tem alguma coisa? Não! Beleza! Só tá aquele Indoraptor agora tentando caçar o Giganotossauro Provavelmente esse Giga era dono daquela carcaça ali que o Rex tá Ou, de repente, o Rex era o dono mesmo Aí ele não conseguiu E conseguiu derrotar o Indoraptor lá, ó Será que eu consigo uma carcaçinha? Vamos ver Mandar amizade aqui Tem algum Indoraptor aqui que eu tô escutando, velho Ó, mandar amizade Será que ele aceita? Vamos ver Isso é um pequenininho Ó Vamos ver se ele E aí, eu sei que tô me arriscando aqui, mas eu tô com fome Tá, ele tá olhando pra mim Não sei se ele tá gostando Aí, ó Deixou Vamos ver Parece que tá tudo bem, galera Vamos comer aqui, ó Bem na frente dele Oba, oba, oba Mandar amizade Beleza Tá, tá tranquilo Aí, aí Para, cara, não Calma, calma Tu deixou Tá, já era Saí correndo, beleza Pelo menos eu dei algumas mordidas Já tá valendo A noite já caiu aqui Tô descendo pra ver se eu consigo encontrar novamente aquela carcassinha do Giganotossauro Vamos ver se ele deixou a carcaça, né A mostra ao relento Aí, de repente, a gente pode pegar, sei lá Um pedacinho dela, se tiver ainda Eu acho que era por aqui, ó Eu vou utilizar Tem alguma coisa aqui, peraí Peraí que eu escutei algo Será que era um Orodromeus? Nossa, que susto, velho O problema da noite é isso, né Embora a gente tenha uma visão legal Ainda assim é difícil de perceber as coisas É verdade Nossa, acabou a carcaça Também, né, era um mísero Indoraptor Uma bocada daquele Giganotossauro Com certeza já terminaria a carcaça Mas falando em carcaça Nós temos ainda o Tiranossauro Rex Com a sua Bem aqui, ó Vamos pegar Vamos comer, vamos ver Levantou Eita, calma, calma Tiranossauro Rex com o bravo Ih, rapaz Ó os Indoraptores gritando aqui Eu vou correr atrás do Avaceratops Que eu enxerguei Peraí, vamos ver se eu pego ele Ali, ó Eu acho que eu vou ter que caçá-lo, né Porque eu tô com muita fome E o Giganotossauro não deixou E o Rex também não deixou Então vai ter que ser esse mini-ava Aí na nossa frente Tadinho Nossa, o bicho é muito rápido Não consigo pegar ele Tá, vamos deixar quieto O pre... É, agora já foi Tá, vamos deixar quieto Vamos ver se eu encontro mais Alguma coisa aqui em volta Olha Aqui Passando perto da gente Opa Caraca Mandei amizade Do nada um acro, cara Eu tava correndo de boa Tentando encontrar uma carcaça Mandei amizade Bom, pelo menos alguns dinossauros aqui São legais Ele poderia facilmente me eliminar E já tô escutando Olha, ele gritou Localização Já tô escutando Mais endoraptores aqui em volta O que é bastante problemático pra gente Mas eles não me encontrando Já tá de boa Eu tô utilizando o faro aqui Sério Tá difícil de encontrar carcaça Eu acho que eu vou ir pra essa direção aqui Que é da onde o acro veio De repente ele deixou alguma coisa pra trás Pode ser, né? Olha que sorte Tem um psitaco bem aqui, ó E não tem nada em volta Então vai ter que ser tu, psitaco Lamento Aí, ó Pronto, eliminamos Psitaco aqui que Basicamente se sacrificou Pra nos alimentar Muito obrigado Ele poderia facilmente nos eliminar Muito obrigado Muito obrigado Vamos devorar aqui Porque a coisa tá feia Tentei encontrar Alguma carcaça abandonada Nada E também aquelas Que a gente encontrou, né? Tinha alguns predadores em volta Tipo a do Giga E a do Rex E a gente quase foi devorado Aqui tentando encontrar Mas tudo bem Pelo menos era amigo o acro E agora temos a nossa carcacita aqui De psitaco Vamos ficar comendo E depois Seguimos viagem novamente Não sei se vai Eu acho que não vai chegar Nem na metade Nessa carcaça aqui Mas é o que vale Até vou dar uma olhadinha aqui Ah, já podemos crescer, ó Nossa, maravilha Aí, temos o nosso guarda-chuva ainda Maravilha, olha só Estamos ainda Nem olhei, ó 08D1 Beleza Encontrei novamente Aquele acrocanthossauro Ele tá bem ali Mandei amizade pra ele Acho que ele mandou ameaça pra mim Opa, e aí Beleza Sou eu Aquele pequenininho Que você me cumprimentou antes Aí, ó Eu não vou comer a carcaça dele Vamos deixar, né Claro Beleza Só tô de passagem Fica tranquilo Galera, olha só Vou pegar, vou pegar Ele tá correndo pro mato Volta aqui Volta aqui Aí, cadê? Ué O cara me trollou, velho Ah, não Ele tá aqui, ó Toma, eliminei Aí, consegui, galera Muito bom Agora a gente devora Aqui completamente E já tomamos água Porque eu tô precisando Eu tenho que aproveitar aqui, né Que o Indoraptor tá de boa lá Nem sabe de nada E tomar água logo Antes que ele venha Eu tô machucado, então Uma batalha contra um adulto Seria muito complicado Aí, ó Conseguimos já retomar aqui A nossa água E agora eu volto pra minha carcaça Mas antes Eu vou deitar aqui no meio do mato E bom, galera A gente vai ficando por aqui, então Eu espero vocês no próximo episódio Fiquem atentos aí E valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Um forte abraço Lembrando também que caso você queira ser membro do canal Tá aí certinho na descrição Ok? Valeu E fui Tchau